Sejam bem-vindos ao canal no YouTube Orquidófilos do Brasil. Hoje vamos falar de uma espécie de orquídea bem brasileira, se chama Orquídea Catleia forbesi. Ela é uma espécie fascinante com flores muito bonitas, e que é popularmente conhecida como Orquídea Bico de Chaleira, pelo formato de seu labelo bem característico da espécie. Esta espécie de orquídea foi descoberta, e divulgada em 1790, pelo botânico brasileiro, Fr. José Mariano da Conceição Veloso, em 1742 a 1811. Mas John Lindley, que, em 1821 a descreveu e a batizou como Catleia forbesi. Esta planta, é natural da região litorânea da Mata Atlântica, do sudeste, e sul do Brasil. Pode ser encontrada vegetando de forma epífita, ou eventualmente rupícola, principalmente em locais perto de rios e lagos, em altitudes entre o nível do mar a 300 metros. Vejamos algumas curiosidades sobre essa espécie. Vamos à primeira. Esta espécie de orquídea é muito comum, em Cabo Frio, Angra dos Reis, ambos no Rio de Janeiro, Ilha Comprida, e região de Santos, em São Paulo, Florianópolis, e norte do Rio Grande do Sul. Como curiosidade, esta é a única espécie do gênero Catleia, que pode ser encontrada no estado do Paraná, principalmente nas divisas do estado com São Paulo, e com Santa Catarina, e na região de Morretes, perto da Estrada da Graciosa. É uma espécie de orquídea de porte médio. Rizoma robusto com raízes velamentosas, suportando pseudobubos bifoliados de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, e em forma de cana, e protegido por brácteas. As folhas são grossas, coreáceas e elípticas, e têm em média 12 centímetros de comprimento. A inflorescência tem em média 10 centímetros de comprimento, e suporta entre 2 e 6 magníficas flores, de diâmetro entre 10 e 12 centímetros, suaves, e delicadamente perfumadas. Falar das cores destas flores não é tarefa fácil. Existem muitas variedades como, cerúlia, verde, albina e áurea, entre outras, cada uma com seus coloridos. Cépalas e pétalas de cor verde, marrom, amarelo, ou rosa, eventualmente pintalgadas. Labelo trilobado branco, na parte externa, e amarelo com estrias vermelhas na parte interna. Vamos à segunda curiosidade dessa espécie. Em termos genéticos, a Cattleya forbesi, tem sido muito utilizada na busca das estrias vermelhas do labelo, mas esta característica é bastante recessiva nas características dominantes em cruzamentos, envolvendo esta orquídea. São o tamanho das flores e o formato do labelo. É uma planta muito fácil de cultivar. Vejamos algumas dicas para se cultivar essa espécie. A melhor forma de cultivo é fixada em árvores, ou então em cascas, troncos ou galhos, e com muitas raízes expostas. Se sua opção for cultivar esta planta em vaso, ou cachepô de madeira, então utilize um substrato confeccionado com partes iguais de casca de pinos, carvão vegetal e pedra brita. Como a maioria das Cattleyas bifoliadas, sugiro cultivo com sombreamento em torno de 50%. Suporta temperaturas entre 5 e 35 graus. Então, sugiro protegê-la do frio nos dias mais rigorosos do inverno. Precisam de muita umidade e rápida drenagem da água no substrato. Esta espécie está acostumada a uma variação de cerca de 10 graus entre a temperatura do dia, e a da noite. Condição está muito fácil de ser dada pelos cultivadores das regiões sul, e sudeste do Brasil. O recomendado é cultivar em lugar com ótima ventilação. A Cattleya forbesi é muito susceptível ao ataque de ácaros, e coxonilhas. Floresce normalmente duas vezes por ano, no verão, e no inverno, e cada floração dura em média 20 dias. E aí, gostaram de saber sobre essa beleza de espécie de orquídea? Se sim, não deixe de acompanhar os vídeos do canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre quando postarmos vídeos novos no canal. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Desde já agradeço cada um que acompanha o nosso canal Erquidófilos do Brasil. Até a próxima!